Numa estocada, num contra-ataque, precisa de um jogador mais rápido Precisa de um passe O jogador leve, não necessariamente, é esse jogador Só que se o Neilton cai um pouco mais por dentro, ele pode ser O Neilton não é isso aí É que todo mundo joga na lado esquerdo, que é destra